MAMINS TÔE READI Bahfiction está READY MAMINS TÔE READI unterstütamos READI MAMINS TÕE READI bankruptamente. Estadoilled disparou MAMINS TÔE READI bankruptamente. World parties Mãe estou ready, para quem está ready? Mãe estou ready, estamos ready Mãe estou ready, para quem está ready? Mãe estou ready, para quem está ready? Mãe estou ready, para quem está ready? Mãe estou ready Mãe estou ready, mãe estou ready Mãe estou ready, estamos ready Mãe estou ready, para quem está ready? Estamos ready, estou apresento Mãe estou ready Mãe, estou ready Mãe estou ready, mãe estou ready, estamos ready Mãe estou ready, mãe estou ready, estamos ready Mãe estou ready, mãe estou ready, mãe estou ready Mami, estou ready, pa' tu estar ready Estamos ready Mami, estou ready Pa' tu estar ready Mami, estou ready Estamos ready Mami, estou ready, pa' tu estar ready Estamos ready Estão ready Mami, estou ready Pa' tu estar ready Estamos ready Mami, estou ready Pa' tu estar ready Mami, estou ready Estamos prontos 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 Mame, estou ready, estamos ready Mame, estou ready, baton está ready Estamos ready, depois com a rede Mame, estou ready, baton está ready Estamos ready Mame, estou ready MAMI STO 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 READY Estamos ready Mãe, estou ready Para quem está ready Estamos ready Estão até ready Mãe, estou ready Para quem está ready Estamos ready